Tem gente nova chegando na UFSM, gente que vem de perto, que vem de longe, gente apreensiva, que senta no chão, levanta do chão, arruma um amigo, fica mais retraído por alguns instantes, liga pra toda a família, pega a pasta na mão, abraça a pasta. Na verdade, esse é um dia que é um desfile de pastas, tudo isso pra não correr o risco de faltar um documento na hora que for chamado aí, no salão em Membuí. É nesse momento que os nervos ficam a flor da pele. E se eles que estão aí, sabendo de tudo, ficam nervosos, imagina quem vem acompanhar eles e diz que não arreda o pé até a hora do resultado final. Então pra mim o importante é que ele consiga essa vaga, se Deus quiser vai conseguir, e se ficar até aqui às 10 eu fico, até às 10 não tem problema. Pra quem passou, o nosso desejo de boas-vindas ao FSM. E pra aqueles que não foi dessa vez, vale o sentimento de que tentar é o primeiro passo pra se alcançar a vitória. E seja agora em 2016 ou quem sabe em 2017, a Universidade Federal de Santa Maria tá preparada pra receber essa gente esperançosa, gente de brilho nos olhos e que aposta aqui o começo de um futuro melhor. Tchau. Tchau.